Com a orientação de um fisioterapeuta, o pessoal da melhor idade do Nogueira e bairros vizinhos tem a oportunidade de fazer exercícios no projeto Corpo e Atividade. De segunda a sexta-feira, cerca de 80 pessoas, sempre pela manhã, fazem essas atividades. A proposta é deixar as articulações e toda a musculatura em boas condições para enfrentar as atividades diárias. Nada de malhar intensamente, de suar, de sair cansado, exausto. Aliás, o monitor quer é que todos sintam prazer nos exercícios e que voltem e, se possível, tragam mais gente. E é isso que está acontecendo. Olha, é interessante porque até esse dia para trás eu ainda estava comentando com algumas pessoas. O objetivo principal disso é estabelecer o trabalho de equilíbrio com eles. o equilíbrio e fazer com que essa situação torne eles independentes na sua locomoção do dia a dia. A independência e o equilíbrio faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Aí é que está o segredo do trabalho. Olha, esse trabalho que a gente desenvolve aqui na associação é um trabalho, assim, excepcional porque nós já estamos aqui há vários anos e nós temos uma linha de trabalho com pessoas que acompanham nós, inclusive, já há mais de 12 anos. Pessoas que começaram, gostaram, continuaram e outras pessoas que aqui vêm agora conhecendo o projeto através de outras. Então, é um trabalho, assim, realmente muito bom e fruto de uma situação que a prefeitura proporciona de primeira qualidade. A Associação Nossa Senhora do Rosário, localizada na rua Riolando Prado, também conhecida como Associação das Costureiras do bairro Nogueira, tem diversas atividades para atender público de todas as idades. Além das atividades que nós estamos vendo e assistindo hoje, nós temos também as oficinas, né, não só para o idoso, mas também para toda a família da Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário. Então, nós temos aqui ginástica, que está acontecendo agora, no presente momento, que é de terça a sexta. Nós temos a informática para terceira idade e também temos a parceria da informática para cursos profissionalizantes junto com o SENAC. E o dia D, que é de prevenção do idoso. Então, nós temos o dia D, todo mês a gente tem o dia D, que é de prevenção do idoso, prevenção da diabetes e também da prevenção cardíaca. Então, tudo isso nós temos à disposição dos nossos participantes do bairro e não só do bairro, de toda a cidade que aqui estão. E para todas as atividades e cursos oferecidos não há cobranças. Em alguns casos, apenas o material deve ser levado pelo aluno. Agora, para os exercícios, basta levar otimismo e disposição.